Olá, meus amigos do programa Porta de Hangar, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje a gente não tem entrevista com ninguém, mas semana que vem a gente vai ter bastante coisa. Só que eu preparei uma coletânea de imagens de aviação para vocês curtirem aí em casa. Muita gente não sabe, eu sou fotógrafo, eu faço foto de aviação, publicidade de pessoas de arquitetura, enfim. Vale a pena conhecer o meu trabalho, que é bem legal. Então, badala o sino aí do Porta de Hangar, fica com a gente, se inscreve no canal, torne-se membro e curta bastante. Deixa seus comentários aí embaixo, tá bom? Um beijo a todos, valeu, boa semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto